Há momentos na vida em que é tudo ou nada É pegar ou largar, sem pensar, é tentar a virada Há momentos na vida em que a alma se cai e se entende Que o amor faz o jogo e logo depois se arrepende Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber Esse doce mistério, o caso mais sério, anjo quem é você? Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber Esse doce mistério, o caso mais sério, anjo quem é você? Anjo quem é você? Anjo quem é você? Há momentos na vida em que é tudo ou nada É pegar ou largar, sem pensar, é tentar a virada Há momentos na vida em que é tudo ou nada Que o amor faz o jogo e logo depois se arrepende Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber Esse doce mistério, o caso mais sério, anjo quem é você? Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber Esse doce mistério, o caso mais sério, anjo quem é você? Anjo quem é você? Anjo quem é você? Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber